Basta a cara do seu Paraná, meu filho É corre com o chão, vai Sobe em conjunções Estou indo nesse timete Aqui vai agora e depois esquece Tudo que merece Mas o jogo do vinho Do reverter o laço e do nação É 100% ao vivo, vamos lá Você prepara que hoje à noite Eu vou morrer, vou botar pra enganar Você vai beber, vai chorar pra ligar Você vai beber, vai chorar pra ligar Você prepara que hoje à noite Eu vou morrer